O que é a lei orgânica do município de Triunfo? Fala aí, concurseiro. Professor Jean Valnei na área. Vamos estudar a lei orgânica do município de Triunfo. Lembre-se que lei orgânica nada mais é do que a constituição do município. A lei orgânica vai trazer a forma de governo, a autonomia do governo, vai trazer as competências da Câmara dos Vereadores, do prefeito, do vice, trazer a lei, falar um pouquinho sobre os servidores públicos, tratar sobre tributação. Ou seja, é a constituição do município de Triunfo. As bancas de concurso, quando elas cobram leis orgânicas, elas acabam cobrando basicamente a mesma coisa. Não difere uma banca para outra. Por quê? Porque entenda que a lei orgânica, ela não tem uma doutrina especializada para isso. Então, basicamente, o que a banca vai fazer? Vai pegar a letra da lei, selecionar, copiar e trocar uma palavra por outra. E vai ser nesse viés que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer aqui a leitura da lei. Se tiver algum adendo, eu farei esse adendo. Se tiver que complementar alguma coisa, eu farei isso. Se tiver uma palavra, eu vou chegar e vou dizer, olha, toma cuidado que a banca vai trocar essa palavra aqui por outra. Então, eu vou sempre anotar qual vai ser a palavra que a banca vai trocar. Perfeito? Então, eu peço que você, sempre quando eu dou aula de lei orgânica, eu sempre peço para que o aluno confie em mim. Por quê? Porque eu tenho certeza que a banca vai cobrar o que está na lei orgânica. E a única maneira de se estudar a lei orgânica é lendo a lei orgânica e tentando entrar na cabeça do examinador. E como eu crio questões, eu tenho mais ou menos uma ideia do que a banca pode fazer com você no dia do seu concurso. Beleza? Então, vem comigo, confia e vamos rumo à aprovação. Vou começar aqui com o preâmbulo. O preâmbulo da lei orgânica de triunfo. Professor, o que seria o preâmbulo? O preâmbulo nada mais é do que o norte interpretativo. O preâmbulo vai me dizer qual era a intenção do legislador municipal, ou seja, dos vereadores, na época de que criaram essa lei orgânica. Então, no preâmbulo, vai me dizer qual o norte interpretativo. O que é que passava na cabeça daqueles menininhos, dos vereadores. Vem cá, vamos ver o que é que passava na cabeça deles. No amanhecer dos direitos da cidadania, e perceba que eu vou falar o preâmbulo como se fosse uma entonação diferente. Perceba, viu? No amanhecer dos direitos da cidadania, como representantes do povo triunfense, reunidos em Câmara Municipal Constituinte para estabelecer a organização do município como um governo autônomo, fundado na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado de Pernambuco, sob o amparo do Estado Democrático de Direito e de uma democracia participativa, plena e pluralista, com o fim supremo de favorecer, olha qual é a finalidade, a construção solidária do bem-estar coletivo e da felicidade, olha que coisa linda, de cada um. Nós promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte lei orgânica. Quando o legislador colocou que vai estabelecer uma organização do município como um governo autônomo, ele quis dizer para você que o município de Triunfo, ele tem autonomia. Ele tem autonomia de governo, ou seja, pode eleger seus representantes, tem autonomia administrativa, ou seja, ela pode administrar seus órgãos e seus servidores, tem autonomia legislativa, ou seja, cria suas próprias leis, é o que a gente chama de capacidade política, autonomia política, e também autonomia de auto-organização, de organização. Então, autonomia de organização, ou seja, ela pode se organizar, se dividir, se juntar com outros municípios, e assim vai. Vamos lá. Quais são os princípios fundamentais? Veja, quando a gente fala em princípios fundamentais, eu vou ter que ter uma ideia, que é como se fossem as bases. Quais são as bases, qual é a base que eu vou construir, vamos chamar assim, entre aspas, o município de Triunfo. É o que a gente chama de princípios fundamentais. O município de Triunfo, pessoa jurídica de direito, olha agora, público, o que a banca pode colocar aqui? Privado. É sempre essas pegadinhas safadas, certo? É a unidade territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, dotado de autonomia. A gente já falou sobre essa autonomia. Olha a autonomia que ele tem, política, administrativa, financeira e legislativa, nos termos assegurados na República da Constituição do Estado e também por essa lei orgânica. Perceba que a autonomia, ela tem a política, a administrativa, a financeira e a legislativa. Tomar cuidado com essas quatro autonomias, né? Beleza? Aquela banca pode incluir qualquer outra situação aí no meio. O território municipal é estabelecido através de lei, estando subdivididos para fins administrativos nos seguintes distritos. Opa! Então, muito cuidado que já tenham aqui uma cara de questão. Então, quais são os distritos que compõem o município de Triunfo? É certo. Vamos lá. Eu tenho o município de Triunfo, né? O distrito de Triunfo, que é a sede do município. Eu tenho o distrito de Canaã. Tenho o distrito de Igarassu. Toma cuidado que até 2012, existiam mais dois distritos em Triunfo. Existiam o distrito de Jatiuca e existiam o distrito de Santa Cruz da Baixa Vermelha. Existiam esses dois distritos, viu? Existiam todos, ou seja, eram cinco distritos até 2012. E o que foi que aconteceu? Eles se desmembraram, esses dois distritos, e hoje esses dois distritos formam o município de Santa Cruz. Hoje existe uma cidade vizinha a Triunfo chamada de Santa Cruz da Baixa. Da Baixa. Eu botei vermelha, né? Mas na Baixa Verde eu estou ficando doido. Aqui, deixa eu corrigir aqui. É tudo cor, né, professor? Vamos lá. Baixa Verde, beleza? Município da Santa Cruz da Baixa Verde, beleza? Pronto. Tá aí uma pegadinha que pode acontecer. Eu, quando for criar uma questão da lei orgânica de Triunfo, eu vou colocar, são distritos do município de Triunfo. Exceto, aí boto Canaã e Garaçu, Triunfo, e coloco Jatiuca, por exemplo. Jatiuca é um bairro daqui da cidade que eu moro, né? Vamos seguir. Olha aqui outra coisa muito cobrada em concurso público. Quais são os símbolos, né? O que representa o município de Triunfo? A sua bandeira, que ela foi idealizada pelo coronel José Ferreira. Eu acredito que a banca não vai ser tão maldosa a esse ponto, pra cobrar o nome do cara que idealizou a bandeira. Ela não vai ser tão maldosa. Eu peço que vocês foquem só com o que está marcado de amarelo aqui. Então, quais são os símbolos? A bandeira, o escudo e o hino. Toma cuidado que uma pegadinha é dizer que as armas também é um símbolo do município. As armas não é um símbolo do município. As armas é um símbolo da federação. A República Federativa do Brasil tem como símbolo as armas, o escudo, o hino e a bandeira. Então, o que seriam as armas? As armas de segurança, né? Marinha, Exército e Aeronautas. São as armas. O hino, tranquilo. O escudo é o brasão, o que a gente chama de escudo. Todos os documentos oficiais do Triunfo tem lá. Toda vez que você passa pela cidade, tem tudo que é do município vai dar lá aquele escudo. Ali é o que estão chamando brasão. Então, a banca pode colocar ou brasão ou escudo. É a mesma coisa, certo? Mesma coisa. Vamos lá trabalhar um pouquinho aqui quais são os bens do município de Triunfo. O que constitui os bens do município. São todas as coisas móveis e imóveis, direitos, ações de qualquer título que lhe pertençam. Então, tudo que pertence ao município, pertence ao município. Acabou. Bem resumido. Aí eu tenho no parágrafo 4, a sede do município tem categoria de cidade. Enquanto sede de distrito tem categoria de vila. Então, o distrito de Triunfo é chamado de vila. E o distrito que tem a categoria de cidade é chamado do município, certo? Território do município poderá ser dividido em outros distritos. Criados e organizados e suprimidos por lei municipal. Olha só, por lei municipal. Observada a legislação estadual, consulta plebiscitária disposta nessa lei orgânica. Vamos lá. Primeira pegadinha. Primeiro vou explicar as pegadinhas. Aqui a banca pode colocar legislação federal, certo? Aqui pode consulta por meio de referendo, certo? Então a banca pode trocar plebiscito por referendo. Professor, qual é a diferença? Plebiscito e referendo são formas de consultas populares. Então é a forma que eu vou perguntar ao povo. Os dois se diferem entre si no momento da consulta ao povo. No plebiscito, primeiro eu pergunto ao povo. Chegou, povo? Vem cá. Vocês querem se separar do município de Triunfo? Eu tenho que sempre perguntar para a população diretamente interessada. Olha, vocês querem se separar do município de Triunfo? Quero não. Aí pronto. Deixa quieto. Queremos. Faz uma lei fazendo a separação. Primeiro eu pergunto ao povo, depois eu faço a lei. Eu tenho plebiscito. O contrário, primeiro eu faço a lei e depois eu exponho a lei ao povo, a gente chama de referendo. Então a diferença básica entre esses dois institutos, formas de consulta popular, é exatamente o momento que eu pergunto à população. Se eu pergunto antes, plebiscito. Plebe. Plebeu. Se eu agravar isso, plebeu vem de povo. Plebe. Plebiscito. Primeiro eu pergunto ao povo, depois eu faço a lei. Referendo, primeiro eu faço a lei, depois eu pergunto ao povo. Então só tomar cuidado que essas pegadinhas a banca pode, na hora, lembrar e cobrar no seu concurso. Quais são os fundamentos do município de Triunfo? Integrante da República Federativa do Brasil, de forma indissolúvel, o município tem, com valores supremos do seu povo, Olha só quais são os fundamentos. A liberdade, a justiça, a dignidade da pessoa humana, o trabalho e a livre iniciativa. Qual seria a pegadinha da banca aqui? Colocar outro, outro. De repente a banca poderia colocar soberania. Olha que questão linda. A banca chega e diz assim. Integrante da República Federativa do Brasil, de forma indissolúvel, o município tem, como valores supremos, aí bota soberania, bota assim, exceto, né? Exceto. Soberania, liberdade, justiça, dignidade da pessoa humana. Pronto. Aí letra A, letra B, letra C e letra D. Cuidado. O município, ele não tem soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. O município tem o quê? Repetindo. Autonomia. Ah, professor. Então, beleza. A República Federativa do Brasil tem soberania. Professor, o que significa isso? Que o Brasil não recebe determinações de países estrangeiros, ordens de países estrangeiros. O que é autonomia? É a capacidade de se autoadministrar. Então, o município, ele não tem soberania, mas tem autonomia. Olha que questão legal me ver aqui na cabeça. De repente, da mesma forma que eu pensei agora, a banca pode pensar e cobrar de você. Mas tem aqui, que o município de Triunfo, além de ter os fundamentos, os valores supremos, ele tem também os objetivos. Só chamar de objetivos fundamentais. Lembre-se que objetivos é aquilo que eu vou buscar, é aquilo que eu estou perseguindo, é aquilo que eu almejo a minha população. Então, olha lá. Perseguir a ação conjunta com o Estado de Pernambuco e a União. Vamos lá. O que é que o município vai ter que correr atrás? Redução da pobreza, através de combate às causas e fatores de marginalização social, a ampliação da oferta de alimentos básicos, a partir do apoio à produção agropecuária e da organização do abastecimento alimentar, melhoria dos padrões de saúde da população economicamente desfavorecida, dando prioridade, dado prioridade à medicina preventiva, à vigilância sanitária e ao saneamento básico, garantia do ensino fundamental, de boa qualidade e gratuito, com ênfase na alfabetização em pré-escola. Aí a banca aqui faz assim, garantia do ensino fundamental e médio. Sacou? Lembre-se que o município tem a competência de oferecer o ensino fundamental. O Estado tem a competência de oferecer o ensino médio. Percebeu aí a maldade da banca? A manutenção do equilíbrio ecológico do meio ambiente para a eliminação da poluição de qualquer de suas formas e a preservação e restauração da fauna e da flora. Proteção do patrimônio histórico e cultural e da paisagens naturais notáveis. Como princípios básicos, agora vamos trabalhar aqui os princípios do município de Triunfo, né? Vamos lá. Veja, nós tivemos os valores fundamentais, certo? Até eu coloquei uma pegadinha de soberania. Nós temos os objetivos fundamentais e agora nós temos os princípios básicos. O que é que pode a banca fazer? Trocar. São princípios básicos. A autonomia. Entendeu? Mas não, os princípios básicos são realmente os princípios administrativos. É bom que dá para o cara gravar. Olha lá. Como princípios básicos, anotear a sua ação política administrativa e os de... Será o quê? Legalidade, através dos atos do poder municipal, histórias sempre respaldadas na lei. Moralidade, significando austeridade ao uso do patrimônio e na aplicação do dinheiro público, bem como a observância dos princípios éticos. Quando eu falo em moralidade, eu tenho que falar em ética, em moral, boa administração, corretez, impessoalidade, no sentido que a ação do governo atenderá sempre o interesse coletivo, porque a partir do momento que eu utilizo as ações do governo para interesse próprio, eu firo a impessoalidade, agindo em abuso de poder, na modalidade de desvio de finalidade. Publicidade significa dizer que todos os administrativos, eles devem ser publicados, salvo aqueles que tratam da intimidade das pessoas, segurança da sociedade e do Estado. Lembre-se que não é todos os atos que são publicados, mas você tem que entender que para o ato administrativo ser eficaz, ele precisa ser publicado. Então, publicidade pela publicação e a divulgação dos atos administrativos e legislativos, de modo que o povo saiba o que é ordenado em seu nome e como está sendo aplicado o dinheiro público. Professor, tudo bem? Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade. Cadê a eficiência? Não é limpe? Eu aprendi lá em Direito Administrativo que era limpe. Veja só. A eficiência, ele ingressou na Constituição Brasileira em 98, ou seja, 10 anos da promulgação da Constituição Brasileira é que entrou o princípio da eficiência. Quando a lei orgânica do município de Triunfo foi criada, foi criada com base na Constituição da época. Entendeu? Então, naquela época não tinha o princípio da eficiência. E o princípio da eficiência foi incluído em 98, aí a lei orgânica teve uma emenda à lei orgânica que incluiu o princípio da eficiência. Eu, na minha visão, era para ter organizado, não precisava nada organizar essa sequência, né? Aí, só para você ter ideia, eles incluíram em 2011, o princípio da eficiência lá no finalzinho, ó, eficiência buscando sempre o melhor resultado na resposta das demandas públicas. Mas tem outra, democracia participativa, instituindo canais de efetiva participação popular no planejamento e na execução das obras e nos serviços públicos, né? Aqui o povo participe, né? Das obras de serviço público. E tem aqui prioridade para o economicamente desfavorecido. Então, aqui eu vou ter, eu vou ter uma prioridade que é destinada a maior parcela de investimentos públicos para benefícios de residência da zona rural e periferia da cidade. Beleza? Então, aqui, nós trabalhamos aqui os princípios. Vamos avançar e vamos entrar numa parte que é bastante cobrada nos concursos públicos, que é a competência do município. O que é que o município tem que fazer? O que é, qual é o, e normalmente, entenda, basicamente, é voltado, focado ali na questão do, qual o serviço público que o município tem que prestar à população, certo? Então, tá aí, ó. Qual é a competência privativa? Veja, competência privativa significa dizer que é privativo do município, ou seja, pertence ao município. Ao município compete promover tudo quanto diga a respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Legislar, ou seja, criar leis sobre o assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual, lembre-se que suplementar seria acrescentar alguma coisa, eu pego a lei federal, e aí eu vou pegar, suplementar, é como se fosse complementar essa lei pra tornar ela dentro da minha realidade, trazer ela pra dentro da minha realidade. Ficou claro? Então, é suplementar. Aí, revisar o seu plano diretor, a forma que o município tem que ser criado à altura dos prédios, né, tá ali, a ocupação, o plano diretor nada mais é do que a ocupação do município. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Manter com a cooperação técnica financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, tá vendo? Aqui é a competência do município, educação pré-escolar e ensino fundamental. Estabelecer a lei, diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e plurianual de investimento. Então, isso aqui compete ao município. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar suas rendas. Criar e arrecadar os tributos. Quais são eles os principais? IPTU, IU e ISS. São impostos, são tributos municipais. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos. Dispor sobre a organização administrativa e a execução de serviços locais. Veja que aqui a ideia é que são serviços locais, tá vendo aqui? São serviços locais. Dispor sobre a administração, a utilização e a alienação dos bens públicos. Alienação é troca, venda, permuta, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos servidores, tem o estatuto do servidor público. Organizar e prestar diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão e serviços públicos locais. E como base seria o transporte coletivo. É um dos, transporte coletivo. Planejar o uso e a ocupação do solo do seu território através do plano diretor. Isso é feito? Essa ocupação do solo urbano é feita através do plano diretor, né? Estabelecer normas de edificação, de loteamento, tudo isso aqui é pelo plano diretor, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território. Observada a lei federal, conceder e renovar licença para localizar seu funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores é o alvará de funcionamento municipal, né? Caçar a licença que houver concedido aos estabelecimentos que se tornam prejudicial à saúde e à higiene e ao sossego, a seguranças, bons costumes, fazendo-se essa atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive dos seus concessionários. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, adquirir, né? Bens, terrenos, casas. Regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum. Uso de bem público de uso comum nada mais é do que aquele bem público que pode ser usado por qualquer pessoa, né? Regulamentar a utilização dos logradores públicos e especialmente o perímetro urbano. Tudo isso é através do plano diretor. Fixar os locais do estabelecimento de táxis e demais veículos, né? Disciplinar o transporte público de passageiros bem como serviço de táxis e autocarga realizando o planejamento técnico, a fiscalização e o controle de trânsito. Fixar e sinalizar zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida de veículos que circule nas vias públicas. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária quando houver. Sinalizar as vias urbanas e estradas municipais bem como regulamentar a fiscalização de sua utilização. Por isso que vai ter ali o órgão de trânsito para fazer isso, né? Prover sobre limpeza das vias dos logradores públicos, remoção e o destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Ordenar as atividades urbanas fixando condições de horários para o funcionamento dos estabelecimentos industriais. Veja que é o município que fixa as condições e os horários de funcionamento. É bem interessante uma questão nesse sentido. Serviços funerários e de cemitério cabe ao município. Regulamentar, licenciar e permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, né? Outdoors, essas coisas, né? Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares do pronto-socorro por seus próprios serviços mediante convênio de instituição especializada. O SAMU, por exemplo. O SAMU, ele é federal, estadual, mas também tem o SAMU municipal. Normalmente, nos municípios, quem são as pessoas que trabalham no SAMU são servidores municipais ou contratados pelo município. Organizar e manter serviços e fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Quando eu falo em poder de polícia administrativa, é um poder de polícia fiscalizatório, né? Fiscalizar nos locais de vendas, peso, medidas e condições sanitárias para os gêneros alimentícios. Seria ali a vigilância sanitária. Isso aqui é feito pela vigilância sanitária municipal. Você está vendo que cada um do que vai aparecendo aqui tem um órgão responsável. não sei se você está percebendo dessa forma. Isso ajuda muito a gente conseguir guardar porque veja a quantidade de competências, né? Então, você que faz essa relação termina ajudando bastante. Dispor sobre depósitos e vendas de animais e mercadorias de decorrência e transgressão da legislação municipal. Dispor sobre resisto, vacinação e captura de animais. Tem lá, alguns municípios fazem aqui, castra móvel, né? Tudo mais. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis. Promover os seguintes serviços, ó. Mercados, feiras, matadores, sistema matador municipal, construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transportes coletivos estritamente municipais, iluminação pública municipal e regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive do uso de taxímetro, né? Seria o carro de táxi ou aquelas vans, não sei como é em Triunfo, se são vans, se são aquelas, aquele jipe, né? Adaptado com pridão. Eu nunca cheguei aí à cidade de Triunfo, não conheço a cidade de Triunfo. Auxiliar as populações atingidas pelo fenômeno das secas como pelas fortes chuvas, assegurar a expedição de certidões requeridas nas repartições administrativas municipais para defesa de direitos e esclarecimento de situações, né? à expedição de certidões. Pedidos. As normas de loteamento e arruamento que se refere ao inciso 14 deste artigo deverão exigir reserva de áreas destinadas a zonas verdes, demais logadores públicos, vias de tráfego e de passagem canalização pública. Lembre-se que tudo isso é o plano diretor que determina. Quando eu for ocupar uma área do município, nessa área eu vou ter que sempre obrigatoriamente deixar uma área verde, uma área de convívio urbano ali, certo? Beleza? Aí, vimos ali a competência privativa, ou seja, que cabe apenas ao município de Triunfo. Só que tem outra competência que, assim, eu sou bem sério, eu nunca vi nenhuma banca tentando misturar as duas competências, mas isso pode ocorrer, porque eu tenho uma competência comum e quando eu falo competência comum significa dizer que é uma competência que pertence tanto ao município quanto ao Estado e também quanto à federação. ou seja, a União. Então, olha só o que ele diz. É da competência administrativa comum do município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal. Então, é competência comum do município, da União e do Estado. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, cuidar da saúde, tá vendo que é competência dos três, por isso que tem saúde federal, estadual e municipal. Proteger documentos e obras e outros bens de valor histórico, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte, tudo relacionado à questão histórica. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e ciência. Proteger o meio ambiente, combater a poluição e qualquer outra das suas formas. Então, perceba que a competência comum é uma competência que termina ali. Tem que ser um trabalho em conjunto, por isso que é competência comum. Quando eu falo em competência comum, eu estou me referindo a uma competência que é de ajuda mútua entre a União, o Estado e o município. Tem mais. Preservar a floresta, está vendo, tudo dentro desse contexto. Preservar a floresta, fauna, flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o estabelecimento alimentar, promover programas de construção de moradias, a melhoria de condições habitacionais e saneamento básico, combater as causas da pobreza, está vendo, registrar, acompanhar a fiscalização com a concessão de direitos de pesquisa, de exploração de recursos hídricos, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Tudo voltado para esse contexto. Então, vamos lá. Nós temos, não se perca, pelo amor de Deus, fique comigo. Nós temos a competência privativa, nós temos a competência comum e agora eu tenho outra competência que é a competência suplementar do município de Triunfo. Está aí, a competência suplementar, o município compete, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse. A competência prevista nesse artigo será exercida em relação às legislações federais e estadual no que diga respeito ao peculiar interesse municipal, visando adaptá-las à realidade local. Perceba que a suplementar eu vou pegar a lei federal, a lei estadual e vou olhar se ela se adequa à minha realidade. Caso contrário, eu preciso suplementá-la, ou seja, tornar ela execuível aqui no meu município de Triunfo. Essa termina sendo a ideia. Tranquilo? Outra coisa muito interessante também que eu tenho na lei orgânica do município de Triunfo são as vedações. O que é que o município é vedado ao município? E isso, meu aluno, minha aluna, isso cai bastante. São as vedações. Então guarda aqui esse artigo 6º. Ao município é vedado estabelecer cultos religiosos, igrejas subvencionais, manter, né? Manter. E com eles e seus representantes relações de dependência e aliança é salvado na forma da lei a colaboração de interesse público, né? Existe uma colaboração, por exemplo, quando eu preciso reformar a igreja católica, por exemplo. O município ajuda, o Estado ajuda. Isso é só o interesse público que tem a questão cultural. Recusar a fé a documentos públicos, criar a distinção entre brasileiros ou preferências entre si, subvencionar e auxiliar a qualquer modo dos recursos pertencentes aos cofres públicos, que é pela imprensa, rádio e televisão, manter publicidade dos seus atos, programas e obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenha caráter educativo, informativo e orientação. Veja aqui, eu não posso manter uma publicidade fora do caráter educativo, informativo e de orientação. Se eu fizer isso, eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Eu também não posso otorgar isenções, anistias fiscais ou permitir remissão de dívidas, perdão de dívidas, sem o interesse público justificado sob pena de nulidade do ato. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Instituir tratamento desigual entre os contribuintes sem que se encontre situação equivalente. Eu não posso fazer isso. Estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza. Cobrar tributos. Vamos lá. Com relação a fatos geradores ocorridos antes do vigência da lei que os houver instituído e aumentado. Fato gerador. Ganhei renda. O fato de ganhar renda é o fato gerador da cobrança do imposto de renda. Então, se eu criei uma lei dizendo qual vai ser o fato gerador que vai ser cobrado daquele tributo, só pode cobrar depois de uma vacácia que gira em torno de 90 dias ou de um ano a depender do tipo de tributo. Isso aí é muito específico. Isso aí é muito dado lá em direito tributário. Certo? Aí, no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que instituiu, ou seja, naquela vaga de um ano. Utilizar tributos com efeito de confisco. Eu não posso utilizar o tributo com efeito de confisco. Ah, não pagou o IPTU? Então, vamos tomar a sua casa. Essa seria a ideia, né? Para isso teria que ter a desapropriação, né? Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos. Só dá para passar por aqui aí a ressalvada, agora sim, cobrança de pedágio. Isso pode, né? Instituir imposto sobre patrimônio, renda e serviço da União, Estado e outros municípios, templos de qualquer culto. Eu não posso criar um imposto sobre os templos. Patrimônio de renda e serviço de partidos políticos, também não, e livros e jornais. Então, eu não posso criar imposto sobre livros e jornais e superiores. Aí você para e para e para e para. Professor, por que é tão caro? Por que termina sendo tão caro os livros? Direito autoral. Os livros, eles são caros por conta dos direitos autorais, mas eles não têm imposto, não é cobrado tributos, na realidade, não é cobrado tributos sobre os livros. Perfeito? No próximo bloco, a gente vai tratar agora de um assunto que ele é muito específico a depender do concurso que você esteja fazendo, perdão, do cargo que você esteja prestando, que é sobre a organização dos poderes. Aí a gente vai falar sobre o poder legislativo e o poder executivo do município de Triunfo. Lembrando que o município não tem poder judiciário, vamos lembrar isso. Perfeito? Daqui a pouco a gente volta. É. Deixoto?